No Jornal de Hoje, você irá acompanhar. Está sendo elaborado um projeto para a criação de escola de música em Colinas. Homem mata a esposa e tenta suicídio. Quarta rodada da Copa de Futebol do Médio Sertão Maranhense. Os detalhes são dentro de instantes no Jornal de Colinas. Boa noite. Está sendo estudada em Colinas a possibilidade da implantação de uma escola de música na cidade, a fim de incentivar os jovens a buscarem as artes e não as drogas e a criminalidade. Na manhã de hoje, esteve presente em Colinas o presidente da Federação Maranhense de Fanfarra do Brasil, Sandro de Jesus dos Santos. Ele esteve na cidade para estudar uma logística para a introdução do projeto Música em Colinas, além de avaliar os potenciais de materiais da área que a cidade já dispõe. O trabalho de Sandro de Jesus já perdura há mais de 20 anos na área de formação de músicos no Maranhão. A meta é atrair mais os jovens colinenses para a música e quem sabe descobrir grandes talentos na cidade. A Secretaria da Juventude e da Cultura, em parceria com a Igreja Católica, vem desempenhando um papel importante para a implantação desse projeto na cidade. A Igreja Nossa Senhora da Consolação acabou doando seus instrumentos musicais para ajudar no andamento do projeto. O objetivo da nossa vinda até aqui em Colinas, a conta da professora Luísa, é a implementação de um possível projeto de atividade musical no contexto do município, para que possa desenvolver essa atividade, a atividade de música, com a criança que era da comunidade de Colinas. E a gente vem assim fazer uma avaliação do potencial de material, do potencial humano, estrutural, junto à prefeitura, para que isso possa ser desenvolvido. A gente está aqui só numa visita prévia para ver qual é a intenção da prefeitura com relação a essa atividade, através da Secretaria da Juventude, com a música, para a comunidade do jovem de Colinas. Ela é de fundamental importância a presença do Sandro com o músico. Mais de um mês atrás nós estivemos em São Luís, em busca de projetos, de parceiros, e conseguimos a parceria já com a Federação Maranhense de Música. De imediato nós falamos com o Leonardo Pinheiro, que também é membro da Federação Maranhense, e ele nos indicou que falássemos com o Sandro. E ficamos em contato com o Sandro e aproveitamos essa oportunidade agora, que o Sandro vinha até aqui. Para fazer essa logística, vamos fazer um levantamento do que nós temos, como ele já citou, para dar conexão com o trabalho. Esse primeiro momento do Sandro conosco é fazer essa logística, e para poder dar o contapé inicial, um trabalho com a juventude, com a comunidade de Colinas. Na quarta rodada da Copa União do Médio Sertão Maranhense 2013, que foi realizada na cidade de Sul Cupira do Norte, Colinas jogou contra a seleção de Mirador. A Copa União do Médio Sertão Maranhense 2013, teve início no último dia 19 de maio, na cidade de Buriti Brava. 16 times participaram da competição. Na quarta rodada da Copa, a seleção colinense jogou contra a seleção de Mirador, na cidade de Sul Cupira do Norte. No início do jogo, o time de Colinas mostrou o melhor desempenho em campo, dominando o jogo e abrindo o placar com um gol do atacante Bruno. Segundo tempo, mais um gol feito pela seleção de Colinas, e o destaque desta vez ficou para Lenilson, jogador profissional. Lenilson já jogou em times como Arábia Saudita e Remo de Belém do Pará. Na seleção colinense, ele armou várias jogadas definidas sempre com sucesso. Lenilson é colinense e está de férias na cidade, e resolveu ajudar o time de casa no campeonato. No placar final, Colinas 2, Mirador 0. Com essa vitória, Colinas adicionou mais três pontos, e seguiu no campeonato disputando de forma mais aliviada, estando com cinco pontos de vantagem. O estádio de Sul Cupira do Norte estava lotado, em sua maioria, torcida da cidade de Colinas. Daqui saíram dois ônibus de torcedores, que estimulavam a seleção a todo momento. Fizeram-se presente ainda o prefeito de Mirador, Joacir de Andrade, e o secretário de Esporte de Colinas, João Aroldo. 100%, a gente estava precisando dessa vitória para continuar trabalhando aí com a seleção de cabeça erguida. A gente foi para cinco pontos, né? E vamos ver o resultado aí de Buriti Brava e Passagem Franca, lá em Buriti Brava, para a gente ver como é que vai ficar a nossa posição na tabela, né? E ter um próximo jogo aí vai ser em Passagem Franca, do Ninho. Vamos com tudo lá para tentar vencer também, para continuar aí sonhando com a classificação, que vai dar certo, não sei mesmo. É sempre bom, né? Eu sempre deixo bem claro que, apesar da competição, é sempre bom estar aqui em Colinas. e as oportunidades que eu tenho de bater uma bola com o rapaziada, com os amigos aqui, é sempre bom. E hoje eu vim bater uma bola diferente, né? Era um compromisso deles, uma competição que eles estão disputando, e eles precisavam muito da vitória, né? O meu irmão tinha conversado comigo para me participar, dar a força a eles. Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Vim participar com eles aqui. É correr atrás, né? Nunca desistir da oportunidade que vai ter. Mesmo quando a oportunidade parecer bem pequena, as possibilidades foram bem abaixo daquilo que eles podem fazer. Eles nunca desistirem daquilo que eles querem, né? E perseverar, perseverar. Foi o que eles fizeram. Só dependia de um resultado nesse jogo, que era a vitória. E graças a Deus a gente foi feliz, a gente conseguiu a vitória. Pai nosso que está no céu, santo e picado seja o vosso nome, venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso em cada dia os maiores, Senhor, é doar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos daqueles que tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, vá livrar-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e Corvoz, bendito seus órgãos e graças do resto, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Entendeu? A pressão que a gente pegou é natural, quem está perdendo, está rodando em casa, tente ir para cima, entendeu? Mas a gente matou o jogo na hora certa. Inclusive, podia até ter matado antes. Eu acho que todo mundo está de parabéns pelo esforço, entendeu? De todos aí. Eu acho que hoje, hoje, o time começa a ter a cara de um campeão, entendeu? Então eu só tenho duas palavras de dizer, nós estamos vivos na competição. Nós estamos vivos. Eu acho que o grupo hoje está de parabéns. Hoje jogou com sangue a determinação que faltava. A gente consegue ter um resultado muito importante da nossa caminhada. Chega, talvez, até a segunda posição do grupo, dependendo do resultado da outra partida. Eu acho que o time começou a dar uma cara diferente, ter uma pegada diferente. E eu acho que a gente venceu na hora certa. Venceu quando precisava vencer. Veja a seguir. Homem mata a esposa e tenta suicídio. É dentro de instantes. Voltamos já. Na tarde da última sexta-feira, um crime chocou os moradores do bairro Cambirimba. O marido matou a esposa a facadas e tentou se matar o veneno de ratos. Por volta das seis e meia da sexta-feira, uma briga ocasionada aparentemente por ciúmes, leva a um bruto assassinato. Segundo informações, a discussão aconteceu quando o Manuel da Costa, de 41 anos, mais conhecido como Neo, viu sua esposa, Madalena da Costa, 39 anos, falando no celular com outra pessoa. Cenas de agressão aconteceram também no quintal da residência do casal. Enfurecido, ele deferiu um golpe de faca na esposa. Madalena foi ferida no lado direito do peito. Vizinhos chegaram a socorrer Madalena e a levaram ao hospital Nossa Senhora da Consolação. Pela gravidade do ferimento, foi transferida para o socorrão de Presidente Dutra, mas não resistiu ao ferimento e morreu na manhã do dia seguinte. Após a agressão contra a esposa, Manuel teria ingerido veneno para ratos e foi encontrado desmaiado em um matagal perto de sua casa. A polícia militar foi acionada e o conduziu ao hospital Nossa Senhora da Consolação, onde o assassino passou por atendimentos médicos. Estando agora fora de perigo, foi encaminhado diretamente à delegacia de polícia. Manuel confessou o crime e, como álibi, disse que perdeu a cabeça ao ouvir sua esposa no celular falando com outro homem. Segundo ele, já tinha fortes suspeitas de que Madalena estava mantendo um relacionamento extraconjugal. O que eu falei é que eu fui na casa da mãe. Aí eu peguei ela num canto lá falando no meu celular. Aí eu pedi o celular, ela não me entregou. Ele me entregou para uma dona minha, que mora lá pertinho. Para mim não ver o mesmo que tinha no celular. Aí eu voltei para casa. Aí quando eu voltei, aí entrei lá no banheiro, lá em casa, aí. Aí eu saí para fora, ela agarrou aqui no meu pescoço, aí meteu a mão no bolso. Arrastou o dinheiro todinho que tinha no bolso. Aí, aí eu dessa hora ainda sei que eu passei a mão aqui, aí achancou. Aí o que eu achei, eu arriei nela. Com a faca? Não sei se era faca não. Eu sou noivo, faca. É, é o final de semana aqui em Colinas, especial para a polícia civil, né, também conturbado. Houveram vários procedimentos. O que me chamou mais atenção foi o homicídio, né, praticado por Manuel. Ele fez um golpe de faca, arma branca contra o filho da sua esposa, né. Faleceu no caminho do hospital, a cidade é presente do outro. Mas aí, isso aconteceu à noite, na manhã do dia seguinte, ele foi capturado. Ele foi encontrado por moradores lá no Matagau, lá próximo, e com um frasco, supostamente, de veneno na mão e com sinais de intoxicação por veneno. Fui encaminhado ao socorro, ao hospital, aqui da cidade. O médico liberou, achando, dizendo, né, que o médico não teria engenheiro esse veneno. Então, foi autuado o flagrante pelo clube de homicídio e vai aguardar a decisão judicial a respeito do seu caso. Houve também uma violência doméstica, né, houve um caso de violência doméstica, que o sujeito agrediu a esposa com um golpe de facão e foi autuado também. É o seguinte, a gente recebeu uma informação aí, via telefone, que havia acontecido uma tentativa de homicídio lá, na localidade de Camirimba. O policiamento fez deslocamento até lá e a vítima já tinha sido socorrida, né, foi vítima de facadas, arma branca. Foi conduzido até o hospital Nossa Senhora da Consolação de lá, foi transferida com urgência lá para o socorrão em Presidente Dutra e vindo a óbito pela manhã. Então, a pessoa que praticou esse homicídio empreendeu fuga, mas no dia seguinte foi preso pela Polícia Militar e conduzido a delegacia. Não foi culpa não. Encontra-se preso aqui com a gente aí à disposição da Justiça. As matérias exibidas hoje, além de outras notícias, você pode conferir no site www.tv.com.br. o Jornal de Colinas vai ficando por aqui. A todos uma boa noite e fiquem agora com a continuação do Cidade Alerta. E aí o Jornal de Colinas